Olá pessoal, chegada de mercadoria Soprador Steel BR600 vendido para o nosso cliente Um gerador de energia a gasolina, 8 mil watts Também vendido para o nosso cliente E a raçadeira bruta FS291 Também para o nosso cliente Vala mercadoria Também temos o CRMS 170 A pronta entrega Colabore 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 Olabore Obrigado.